É por essa estradinha vicinal que se chega ao sítio onde tudo ocorreu. O lugar é isolado e aparentemente calmo. Eram 9 horas da manhã desta quarta-feira, quando os dois homens chegaram numa motocicleta aqui no sítio localizado no povoado Gameleira, no interior de Demerval Lobão. O cão, muito arisco com os visitantes, não alarmou. Eles entraram no sítio e não foram na casa grande. Aquela casa lá é uma casa elegante, com muitos móveis, com muitas coisas de valor. Eles preferiram vir aqui, onde mora o caseiro. Em casa, apenas a esposa, uma jovem de 20 anos, que nós vamos chamar de Tati. Estava ela e o filho de 2 anos. Foi aí que eles entraram pela porta da cozinha e passaram a violentar a jovem. Para entrar na casa, os dois homens arrombaram esta porta. Olha só a situação em que ficou. Quando ouviu o barulho, que estava aqui na sala com o filho, sentada no sofá, assistindo televisão, gritou. Os dois homens logo dominaram a jovem. Olha só a situação que ficou aqui. Um jarro quebrado. E aqui na cozinha é que começou a violência contra a moça. Contra a Tati, de apenas 20 anos. Eles queriam dinheiro. Espancaram a moça, bateram com a faca, bateram com o pau. E por último, utilizando esta travanca da porta, eles fizeram a violência sexual contra ela. Introduziram esta peça de madeira nas partes íntimas de Tati. Eu não consigo saber o porquê que eles fizeram isso com minha filha. Eu não consigo entender o porquê que eles fizeram isso com ela. Então eu peço justiça, eu peço justiça. Porque isso aí, eles me mataram, eles me mataram. Eu estou morta por dentro. Eles acabaram comigo. Depois de espancada e violentada sexualmente, a jovem foi abandonada na cozinha da casa pelos dois bandidos. Muito ferida, machucada, ela ainda teve forças para pegar um celular em cima de um armário e ligar para o marido. Depois disso, foi trazida para a cidade. Está aqui em Demerval Lobão. Vai prestar depoimento na polícia, registrar a queixa e depois ser levada para a Teresina para fazer o exame na maternidade Dona Evangelina Rosa. Eu estava dentro de casa, estava na sala, dando comida para o meu filho. Quando arrombaram a porta da cozinha, eu gritei. Eles entraram, quando foram na sala, disseram para eu me calar a boca, porque senão eles iam me matar. O que eles queriam? Eles falavam alguma coisa? Eles queriam dinheiro. O que mais falavam é que queriam dinheiro. Me pegou pelos cabelos, levou para a cozinha. O outro pegou meu filho, botou dentro do quarto e ele ficou me perguntando dinheiro. Depois que eu disse que não tinha dinheiro, começaram a me bater. Ele me bateu muito. Riscaram minhas pernas com faca nos meus braços. Isso aqui também é um risco de faca, isso aqui. No meu rosto, na minha boca. E o outro saiu de dentro do quarto, foi para a sala e perguntou se só tinha aquelas porcarias. Uma pouca coisa que a gente tem. Aí olhou, começou a quebrar as coisas da estante. Aí veio. Aí ele veio, disse para o outro que ia me estrupar. Disse, olha, agora eu vou estrupar ela agora. Não, rapaz, não vai dar tempo de fazer isso, não. Ele pegou, tacou um pau na minha cabeça. Depois disso, o outro saiu para fora, para que já ia sair. Eu fiquei no chão. Ele pegou, ainda me bateu. Pegou a trava da porta e enfiou nas minhas partes. E deixou você lá? Me deixou lá. Foi aí que depois de muito tempo, eu no chão, fui me arrastando até o telefone ficar na cozinha. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, já chorando, sem poder explicar. Antes de ele falar, na hora que ele falou para o outro, que ia me estrupar, ele pegou, foi rasgando minha roupa, tirou a minha peça íntima de baixo, derrubou no chão. E me bateu, aí pegou a trava da porta e fez isso aí. Eu não pude me defender porque logo era dois. E aqui o que eu peço é justiça, que a polícia aqui de Demerval Lobão tem que botar reforço aqui. Que aqui nós demos parte na delegacia e não puderam fazer nada. Isso não vai ficar assim não, porque eu quero justiça. O que eu quero é justiça. O que fizeram comigo, eles vão pagar. De um jeito ou de outro. Se a polícia não der jeito, a minha família vai dar jeito. O caso está sendo investigado pela delegacia de Demerval Lobão. O delegado não se encontrava ontem na cidade. Ele estava em Curralinhos, investigando outro caso de exploração sexual. É que o delegado Luiz Guilherme responde, na verdade, por cinco municípios. Ele hoje está em Demerval Lobão. Conversou com nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Disse apenas que as diligências já começaram, no sentido de identificar e localizar os criminosos.